Tu fazes ao contrário, és deficiente. Não, mas tu estás em mão direta, estás a segurar o café com a mão esquerda, por isso é que não te estás a saber bem. Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem pessoal, eu estou sentada na minha cama e vou acordar a decidir como é que vou começar este vídeo, ou melhor, se vou começar este vídeo, porque eu vou explicar. Eu já tive medo de filmar muitas coisas aqui para o canal, mas nunca tive tanto medo de filmar alguma coisa como tipo o vídeo de hoje. Basicamente, eu decidi que era engraçado comer com o meu namorado durante 24 horas, mas para vos dares um pré aviso. Tipo o Patrick, não é um namorado qualquer, o Patrick tem mais 25 quilos do que eu, deve pesar para ir mais 100 quilos do que eu. Treina que nem um animal e quando chega tipo o verão, ele até come bem porque gosta de ter ali o six pack, mas quando chega tipo o inverno ele acha que a comida vai acabar e que é tipo urso e precisa de comida para se viver ao inverno todo. Então ele come e come e come. E portanto, tudo o que ele comer hoje, eu vou comer. Ele vai decidir tipo tudo. E portanto, eu estou com medo. Mas vamo lá. Vamos ver o que vamos comer. Bebe, o que vamos comer? É a sua espressa. É a sua espressa? Vai ser um suíço chocolate, que é muito bom. Muito dietético. E depois vai ser um muffin. E ainda não sei o que eu vou pôr, mas provavelmente mais proteína branca. Um cafezinho. E ainda não bebo café, tipo assim, há bem tempo. E agora vais beber. Ok. O que eu fiz com amor e carinho. E muita saúde. Muita saúde. Ok. Estou bom, Mafa? Estou a pedir. Estou a pedir. A minha corpita de choro. Deixe que me adianta com mal. Muito adoração para mim. Não sei como é que se diz em espanhol. Espanhol? O que é? Abricoco. Damasco. Hum? Damasco. Esse é o primeiro-ministro. Pode ser. E é Damasco, sim. Diga-me lá uma coisa. Damasco é um fruto. É o fruto mais chique que eu já vi na minha vida. Tomem. 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 O próximo passo, não o último passo, só o próximo passo. Posso beber água? Isso é água? É. Depois, como eu, mão direita, mão direita é café e mão esquerda é o bolo para comer. Olha a cor esquerda. Tu fazes ao contrário, és deficiente. Não, mas tu estás a mão direita e estás a segurar o café com a mão esquerda, por isso é que não te está a saber bem. Fizeste um rio silencioso. Vocês conhecem um rio silencioso? É tipo... Agora cheio de miguel e já que está bom. Um nojo. Um nojo quando ela... Isso é um telemóvel. Ela é aprovada. Olha aqui, nada no fundo. Isto é saber comer. Bem pessoal, então nós tomamos um pequeno almoço, eram nove. E neste momento são... São duas da tarde, estamos agora a chegar no treino. Não, neste momento são dez. E nós praticamente íamos agora treinar. Só que o Patrick diz que está com fome. E quer comer antes de treinar. Portanto, basicamente, nós vamos comer cereais. Mas só basicamente. Só basicamente. E eu ainda estou a morrer de cheia, mas ainda estou bem no meu pequeno almoço, que efetivamente comeu uma hora e pouco. Está ali mais leite. Bem. E ainda para mais, eu, como não falo as coisas, por menos, nós não vamos comer quais que é cereais. Os meus cereais da gordice. E está aqui. Eu não sei fazer o quê. Espero que ele esteja com ideias. Também comer isto, mas pronto. Portanto, vamos ver o snack do meio da manhã, que normalmente é tipo uma peça de fruta ou assim. Tipo no meu dia. Ou assim. Isto é uma peça de fruta. Isto é fruta dentro. Que é cereais. Eu juro que sinto que sou só um gregar no ginásio. O que é que vai ser o nosso almoço? O nosso jantar. 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 Vai ser papaya. Patrick. Estar das fatias. O que é que vai ser? Vai ser... Nuggets. Nuggets. Panados. Panados com uma salada. E... E um bocado de arroz. Portanto, praticamente, isto é tipo o que o Patrick. Como sempre. Nunca comi esta comida. Como sempre isto. Tipo, sempre que... Tipo, tenho que cozinhar ou tenho que fazer alguma coisa. É tipo frango, arroz, salada. Sempre. Sempre. Não dá para mais. Este aqui não dá difícil. Não dá para mais. Portanto, já. Eu gostava bem de ver o Patrick cozinhar arroz. Mas, inclusive, até ele pediu uma ajuda. Portanto. Eu estou a fazer o arroz. Casaca. Porque está um frio nesta casa. Não. Porque estás com pressa. Queres para o teu arroz? Ou assim. Eu é que estou a fazer. Tu já estás a verificar. Vou. Portanto. Mas o almoço está feito. Normalmente eu como tipo 3 coisinhas desses. Um bocadinho de arroz. E a maior parte do meu prato é salada. Mas hoje vai ser o Patrick a fazer o meu prato. Não vais ter o meu prato. Patrick, por favor. Não é para exagerares. Não. Mas é para comer como eu. Sim. Ok. Em princípio, o arroz... Às vezes repete. Só que eu tomei pontinho. Parece assim. Parece um bife de arroz. Deve ser que é 5 para cada um. Tem 11. Tem... Quantos? Ui. Estou a apresentação. Vai. Adoro. Desapareceu o meu rosto de repente. Isto não restou muito cérebro. Vai mais 3. 1. Tu tens 2. Tens 2. 4. E meio. Então. Podiais-te mais do que eu. Fez uma velocidade com o que ele come. Não é normal. Não tem as complexas. Eu... É por isso que eu gosto de comer tanto. Tipo, o teu cérebro não tem tempo de acima dar. Se quer que já começaste a comer. Os pratos estão quase aí baixos. Não. Bom apetite. Eu vou te desmentar-se. Não. O que é que está lá? O que é que está lá? All done Basicamente, o Patrick vai me fazer comer Muito, muito Não passa um pouquinho Nossa, é bizarro Isto é divulgar as coisas que são os velhos a que comem Normalmente Como é que isto se chama pickles? Ah, então vai dizer Pronto, o Patrick só chegou agora à casa Ele esteve a trabalhar e tal Muita gente chegou à casa com um baguete quente E ele diz que nós vamos agora Mas isto não é um lanche Porque são tipo sete e meia Aperitivo antes de cantar É eu que fiz isso Sim É a primeira sensação É bom? Pessoal, eu acho que vou usar como desculpa a Youtube Vou fazer as challenges todos os dias Vem aqui Chorice pico Baguete quente Todos os dias E se Treasure E um Não tem uma cocheira? Sim, tem uma cocheira também. Tem uma cocheira também? Sim, é bom. É bom! Gostei-me bem? Ah, ui. Acabamos tudo. A metade da Philadelphia. E olha depois que eu bebo whisky. Eu não gosto de beber whisky, mas já é como sou. E estou exatamente a beber igual a ti, portanto. É assim, antes que pensem. Antes que as pessoas tenham ideias, mas sejam só qual. O menu é peixinho. Com fimentos. Ah, vais fazer os fimentos afinal? Com o molho que eu vou inventar. Está em preparação. E puré, porque o Patrick sabe que eu adoro puré. E puré. Portanto, depois dos grandes snacks. Se é desta sopinha que está aqui desde o mês de setembro. Eu acho que a minha mãe ia gostar para uma pessoa. Ok. E ela não faz as minhas setembro. É bom? Portanto, o Patrick ia fazer o puré, mas o Patrick nunca fez o puré na vida. Mas sim. Se bem que este é o puré instantâneo. Já fizeste o puré? Olha, água quente e depois metes o chico, acho. Mas já fizeste. Oi? Patrick. Patrick. Mas não é na panela. Mas não é na panela. Jura por nós ser o puré. Eu já fiz aquele puré. É aquele ou aquela? Aquele. É um puré. Este ali. Vocês são este ali. Ah, vocês têm a puré. Nós dois o puré. E... Não, mas este é com 400 ml de leite e 400 ml de... Mas é na panela. Com os dois. Leite e coiso. Podes fazer na panela ou no microondas. No microondas. Isto é um pouco de sal. Juro por ti. Pelo que já fizeste. Juro por ti. Portanto. Pelas minhas calças. Põe um bocado de sal. Só a dose do sal. É que se calhar posso me enganar. Mas tu bebes mais água. Fica também. Não. Isto diz que é. Ferbuerre. Portanto. Ferbuerre. Nanocirco. Ferbuerre. Buierre. 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 Diz lá. Ferbuerre. 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 Isto para dar a curva é lixado. Parece que não tem grande direção assistida. Não. Isto come-se. Não, não se come. Isto planta-se na terraça. Estes planta-se na terraça. Estes plantas-se lá fora já a crescer. Que assim há pimentos para todos. Então, pessoal. Vamos agora. Isto tem que tirar tudo lá dentro, né? Isto é um pouco de vergonha. Lava-se por dentro. Tem que tirar tudo. Sim. Vergonha. Este pimento está a levar. Está a levar mesmo. Ó, tem um tom horrível de sementes. Nunca tinhas visto um pimento por esse? Sim, mas não sabia que ele ia estar grave. Ei! Ei! Estás a molhar as calças. Pronto, já está. Com água quente, já fica meio guisado. E este é um pimento. 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 A minha cara? É. Oh, meu Deus. É uma pistola. Acho que vai chá. Não, faz. Vamos ver. Eu não sei que tem jeito. Eu não tenho nem tempo a aperfeiçoar. Eu sei. Mas eu, tipo, eu tivesse uma vida mais calminha e com um trabalho mais calminho. Ao fim de semana, claro, porque eu cozinhava com muito gosto. Aqui. Está bem feito o teu peixe? Fui a tirar. É. Afeitado do peixe. Ainda está a bater à bola. Oh, trick! Supostamente o Patrick, como sempre, vive. Um peixe e mais. Dois. Nós temos ali. Só que o café no prato. Então, eu já vou ir. E... É. E servimos de purê. Vamos ver. Sim. E estão aqui os pimentos dele. Vamos ver. Isto parece mais um comer com uma madalena. Porque eu adoro pimentos. E eu adoro pimentos. E eu adoro pimentos. E eu lá peixe. E basicamente o meu numeral adoro. E portanto fez minha comida. E agora aqui. A mim. A mim. A mim. A mim. A mim. Eu acho que sim. Espero que sim. Não entende. Eu não gosto muito bem de beber vinho. Eu pus aqui o Ice-T na esperança que ele dissesse. E eu pus aqui o Ice-T em cima. E eu pus aqui o Ice-T em cima. E eu pus aqui o Ice-T em cima. Uma pinga. Só para ver se estava. Estou para a breve. Até me agradece. Estou para a breve. Até me agradece. Todos os dias. Grossura do mar. Parece um peixe a nadar fora da água. Espero que esses não sejam os teus votos de casamento. Se não. E para para que eles vá antes do Sim. Porque eu vou dizer que não. Bem. Levas-me a sobremesa ao sofá? Ui, ui, ui. Depois de uma boa cação. Depois de um bom copinho. A terceira parte. É um tiramisu. Sabes que eu nunca comi um tiramisu? Light. Inter. Inter. É bom precisar. Porque eu como sempre tive a dizer que sempre não me quero e depois como do Patrick. Ah, tem muito álcool. Ah, tem muito álcool. Isto tem. Isto tem muito álcool. Mas é uébun. Isto é uébun. Primeira vez que estou a provar isto. Não é mal. Estás belichados a começar a comer isto dos areias. O quê? Estás belichados a começar a comer isto dos areias. Ah, queriam tirar bem-se. Não há comigo. Ainda por mais hoje em casa ao almoço. Faz-te mal. Faz-te mal. Vou fazer o serviço completo. Como é a última refeção. Que comes como eu. Para te agradecer. Pronto. O plástico não se come. Olha aqui. Estás aqui um bocadinho atrás. Nada. Isto literalmente foi o melhor vídeo. Tipo. Sempre. Eu não cozinhei. Patrick cozinhou para o meu dia todo. E banho. Estudando Delfis por isso. Se nunca experimentaram a sua comida são. É bom. Isto tem que ser com um bom pão. Sim. Tem que ir comprar uma bagueta aqui. É. Bem pessoal. O vídeo foi este. Eu espero mesmo que tenham gostado. Foi super divertido. Portanto. Se querem mais vezes que o Patrick digam. Porque eu depois abrigo a fazer. Quim. Contra dinheiro. Obrigado. E foi isto. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto que gostaram. E foi isto. Beijinhos. Deixinho. A partir de lá.